Os três erros mais comuns na separação. Eu sou Margareth Signorelli, coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Na separação, existem muitos sentimentos envolvidos em ambas as partes. Por isso, cometemos erros que podem ser evitados se nos conscientizarmos deles. Começar a odiar a pessoa que um dia amamos. A princípio, pode parecer a forma mais fácil de nos libertarmos da pessoa. Mas, na verdade, temos que encontrar um modo de nos desconectar dela, um modo que seja saudável. Caso contrário, podemos nos prejudicar e também as pessoas envolvidas ao nosso lado. Aprender a transformar aquele ódio num sentimento de construção. Usar essa emoção a nosso favor. Então, faça a seguinte pergunta. O que é que eu aprendi com essa pessoa em relação a mim mesma? A me valorizar? A me conhecer melhor? A baixar as minhas expectativas em relação às pessoas achando que elas têm que ser perfeitas? Anote isso. O segundo erro. Não nos responsabilizarmos pela nossa parte. Entender que não existe razão absoluta de um lado ou do outro. Coloque num papel todos os ressentimentos que você tem em relação a essa pessoa. Qual a sua parte e como você permitiu que isso acontecesse. Eu sei que é difícil, mas é um exercício que vai lhe ajudar muito. Então, como por exemplo, muitas vezes eu fui desrespeitada, eu fui desvalorizada. Qual a sua parte nisso? Ah, eu deixei que isso acontecesse. Eu não me valorizei, eu não me expressei. E como você permitiu que isso acontecesse? Ah, de certa forma, era mais fácil ficar calada, não me expressar e deixar as coisas acontecerem. E eu nunca mais vou deixar que isso aconteça. Eu vou verbalizar, eu vou me expressar e eu vou me valorizar. Terceiro erro, achar que o tempo cura todas as feridas. Isso é mito. Nós é que as curamos. Procure profissionais que podem te ajudar a cuidar delas. Pois sua origem pode ter vindo de um passado muito distante, como por exemplo, sua infância. E se elas não forem cuidadas e tratadas, elas se manifestarão no seu próximo relacionamento. Os relacionamentos têm propósitos. E eu vou até colocar aqui um vídeo para que você assista que está relacionado a isso. Quando o relacionamento cumpriu o seu propósito e a separação é inevitável, que ela seja de uma forma saudável e com aprendizado. Para nos prepararmos para estar entre as duas almas gêmeas. A que se foi e a que ainda vai chegar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal e muito obrigada por me assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho